Lindo, leve, rápido e com placa de carbono, sim, ele tem placa de carbono. Com vocês, hoje o review e todos os detalhes do ASICS Magic Speed. Fala, corredores, tudo bem? Vocês pediram, vocês mandam aqui, então a gente atende. Hoje, então, meus amigos, vamos falar sobre esse cara aqui, que chamou a atenção de muita gente. Estou todo mundo curioso para saber como é que ia ser o review dele. Então, chegou a hora de falar e vamos, assim como ele, sem perder tempo, vamos rápido. Porque ele é leve, lindo e rápido, com placa de carbono. Vamos ver todos os detalhes dele de pertinho ali e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o ASICS Magic Speed. Vai daí que eu já volto. Vamos então aos detalhes? Olha que bonitão, né? Parte de fora, parte de dentro. Olha o detalhe, Magic Speed. Olha esse cabedal. Você consegue ver que ele é meio emborrachado aqui? Ele tem tipo umas rajadas assim, ó. Acho que de longe consegue ver melhor, né? Ele tem umas partes meio emborrachadas, o símbolo é emborrachado. É muito bacana. Acho que aqui consegue ver melhor, assim, ó. Assim ficou melhor, né? Tipo uma escama de peixe, mas é um emborrachadozinho. Bem bacana. Lindo, lindo. É um mesh muito fino, olha só. Bem respirável, é emborrachado, ele é leve, confortável e bem estruturado. Ele não é uma rota. Olha só que legal. Lindão esse tênis, né? A língua dele é uma língua bem fininha, tripinha mesmo, que é já característica de tênis de performance, tá vendo só? Mas ela tem aqui, ela tem passador, ela puxa bem. Os passadores, eles têm uma parte mais emborrachada também pra poder proteger o passador do cadarço e manter a integridade dele. Tem o furo extra que eu sempre uso. Olha o colar dele, que bacana. É também tipo emborrachado. Aqui a parte de trás, ó, você consegue ver aqui? Tem tipo uma espuminha que pega no calcanhar pra não te machucar. Eu não usaria, eu não gosto de usar tênis sem meia, mas dependendo, você até consegue usar ele sem meia, tá vendo só? Tem essa estrutura emborrachada aqui. Será que tem em contraforte? Tem. Olha só, contraforte dele pega daqui, ó, e vai até aqui atrás. Ele prende muito bem no tornozelo, te dá muita segurança, tanto no calcanhar quanto no tornozelo. É um tênis muito estruturado, apesar de ser um tênis de performance, tá? E a entressola dele, hein? Aí que tá o grande pulo do gato. A entressola dele, apesar dele ser grandão assim, ele tem apenas 5mm de drop, tá? A entressola dele é em Flatflown Blast, que é a última Flatflown que saiu da ASICS, né? Que mais retorno de energia, mais responsividade pra te dar mais propulsão. E ele tem placa de carbono. A placa de carbono pega dele do médio pé pra frente. Ele pega mais ou menos daqui, ó. Ele não pega o tênis inteiro. E aí, olha só, como é que ele... Olha só, ele é abaulado, tá vendo só? Então, à medida que você faz o Strike, o Fresh Foam, ele faz o quê, ó? Ele te dá a responsividade. Ele une tanto a placa de carbono, que fica aqui do meio do pé pra frente, quanto a parte de trás pra te dar a responsividade com a entressola de Flatflown Blast. Olha só que bacana. E ela faz esse movimento aqui pra te dar o movimento de corrida e maior propulsão durante a cada passada. Bacana, né? Como eu disse, ele tem placa de carbono. E olha só o solado que bacana. Em borracha carbonada a rar. E além disso, ele tem umas ranhuras aqui, ó. Pra te dar mais gripe ainda no solo. Por quê? Pra você poder fazer, ó. E não escorregar na hora de fazer a sua transição de passada. Porque você vai querer acelerar com esse tênis aqui. Que eu, sinceramente, gostei muito dele pros treinos de tiro. Treino de velocidade, treino de tempo run. Que é o ideal pra esse rapazinho aqui. Vamos então ver quanto que ele pesa na balança. Esse aqui é tamanho 41 masculino. Tá? Na balança, então, ó. Pesa 243 gramas. Tamanho 41 masculino. Ele, como eu já disse, ele é 5 milímetros de drop. Tipo de pisada dele é neutra. Então, aí, todos os detalhes desse rapazinho nervoso. Que é o Asics Magic Speed. Bem, pessoal. Vocês viram aí todos os detalhes de pertinho. E ele é bonitão, né? Fala se não é bonito. Olha só. Ele tem várias cores também. Mas a cor principal, a cor de lançamento dele é essa aqui. E ele é bem nervosinho, né? Muito nervosinho. E, olhando assim pra ele, não tem como você não lembrar de quem. Lembraram, hein? Não? Não lembraram? Lembra-se claramente do pai dele, né? O precursor dos modelos com placa de carbono da Asics. Que é o Asics Meta Racer. Aquele laranjadão. Sim, claro que você lembra dele. Lembrou agora? Pois é. É o primeiro modelo com placa da Asics. Que eles pegaram, a ideia é basicamente a mesma estrutura. Ele lembra muito. E aí desenvolveram a evolução do modelo. Agora o Magic Speed. Ele lembra muito, mas só lembra. É outra pegada. É outro calçado. É outra situação totalmente diferente. Mas lembra. Não. A placa é do médio pé pra frente. E aí, quando você faz o movimento, quem que vai te dar aqui a propulsão? O Flight Foam. Que é da entressola. Então, a placa de carbono, ela vai pegar do meio do pé pra frente. Você consegue ver mais ou menos aqui. Não dá pra ver muito o desenho, né? Lembra muito aqui, ó. Lembra muito o Meta Racer mesmo. Mas ele não tem assim. Você não consegue ver a olho nu. Mas a placa tá aqui no meio. E a parte de trás, quando você faz o strike, é que vai te dar a propulsão do Flight Foam da entressola. E aí sim, você sente muito a responsividade desse Flight Foam. Que é um negócio absurdo o composto de entressola que a ASICS desenvolveu. Outra coisa muito, mas muito interessante desse modelo é a estabilidade dele. Muita gente tem dificuldade de correr com os modelos com a placa de carbono. Porque os modelos de performance, pra eles ficarem mais leves, eles têm menos estrutura de calçado. Seja entressola, seja cabedal. Pra ele ficar cada vez mais leve e mais rápido. Não aconteceu com esse modelo aqui. Além de ser leve, ele é muito estruturado. Então, por exemplo, o corredor ou a corredora que quer buscar um modelo com a placa de carbono, mas tem esse receio de não conseguir encaixar a sua mecânica, ainda não entende muito da mecânica de corrida, quer evoluir na corrida, pode ser uma opção esse modelo aqui. Porque ele é muito estruturado. Ele te dá conforto, ele te dá segurança. Tanto o tornozelo, quanto o cabedal dele é muito bem construído. Ele é muito estável. Ele chapa bem no chão e você consegue desenvolver bem a sua corrida com muita segurança. Diferente de outros modelos com a placa de carbono, que você tem que ter uma mecânica mais apurada, pra aí sim você desenvolver melhor o seu tênis. Falei que ele é muito estável e, claro, a placa de carbono dele pega do meio pra frente, certo? Bem, muito por isso, na minha opinião, tá gente? Por favor. Na minha opinião, esse é um modelo pra quem busca um tênis pra fazer revezamento. Por exemplo, eu tenho o ASICS, que é o melhor de todos, já desenvolvido pela marca com placa de carbono, o ASICS Meta Speed Sky. Eu tenho ele aqui em casa. Que é o melhor tênis com placa que a ASICS desenvolveu. É o super tênis. Eu não vou ficar usando ele nos meus treinos diários, treinos de velocidade, treinos de tiro. Eu vou economizar ele pras provas. Qual tênis que eu posso usar nos meus treinos diários, treinos de velocidade, treinos de tiro? Esse aqui. Que com certeza ele vai rodar muito. O composto entre a sola dele é bem alto. Você vai rodar aí bem com esse tênis. Você vai rodar aí muito tempo com ele. E você vai economizar o seu super tênis. Independente de ser da ASICS ou não. Se você tiver um tênis com placa de carbono super tênis em casa, você vai deixar ele no armário e vai fazer os seus treinos de velocidade, treino de tiro com esse cara aqui. Por quê? Porque a placa de carbono, como pega mais do meio do pé pra frente, você só vai conseguir sentir melhor mesmo o funcionamento dela se tiver uma boa mecânica de corrida. Aprendeu a correr com ele, você vai sentir, vai tirar tudo dele. Entendeu? Porque a placa de carbono dele não é como outros modelos que pegam no tênis inteiro. Ah, Silvio, mas então quer dizer que eu não posso usar esse tênis então em provas? De forma alguma. Você pode usar ele em qualquer situação. Treino de tiro, treino de velocidade, prova, prova média. Até uma prova mais longa você pode correr com esse tênis aqui. Mas, o que eu tô te falando é, você não vai conseguir tirar o maior proveito dele em provas longas, provas médias. Porque ele é um tênis que ele tem a placa de carbono do meio pra frente. Em comparação com os tênis que tem a placa de carbono em teriça, ele perde. E aí com isso, qual que é a melhor opção? É usar ele em treinos. Ah, posso usar ele em prova? Claro. Se eu só tiver esse calçado aqui, eu vou usar ele em treino em prova? Com toda certeza. Vai me ajudar? Vai ajudar. Com certeza. É um tênis com placa de carbono. Um modelo um pouco mais abaixo do que vários modelos no mercado. Mas é outra pegada. Entenderam bem? Esse modelo aqui é outra pegada o que a ASIC está desenvolvendo. Beleza? Eu gostei demais dele. Inclusive o preço dele em relação a outros modelos, ele é muito bom. E por falar em preço, acompanhando pelo link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do nosso vídeo, você está ajudando aqui no nosso canal a continuar fazendo vídeo de review e trazendo para vocês sempre as melhores tecnologias no mercado disponível de running. E você? O que achou do ASIC Magic Speed? Te interessa? Você quer um tênis para treino? Quer um tênis para poder fazer todo tipo de treino e prova? Pode ser uma opção. Você quer embarcar pela primeira vez no modelo com placa de carbono, mas está com receio e quer um tênis mais estruturado? Está aqui uma excelente opção. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo nos grupos do WhatsApp, nos grupos de corrida aí, para todo mundo poder conhecer mais um modelo de calçado, pode ser a opção de quem está buscando aí e não sabe. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo o máximo de material possível para se poderem conhecer e saber todas as tecnologias no mercado. Ao se inscrever no nosso canal, marca o cinto de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, para a gente poder dar aquele joinha bacana, suas postagens de foto lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.